E aí pessoal, beleza? Irmão Sulogade aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Irmão Sulogade Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Ó, eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira, mano e você perde Socorro, a diferença de quem é trepadeira Rap raiz, cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende, eu fico com dó PTK rima resistente, então me chame de cipó Mas, mano, você não entende, não tem PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen Dudu não tá zen, cê quer parear Eu sou árvore de mangue, minha raiz é aria Ou não, ou você quer batalhar Eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar Ou não, eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca, então você não me bate Ou você só discute, ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África, eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem, quem manda mal Você conhece a árvore, eu sou espiritual Conhece a África, eu sou brasileiro Tô forte e paz Se você não sabe, metade da cultura que a gente tem é de lá Ou tá, que você quer falar Mas não conhece seu país e quer baquejar É, essa é a visão Só que na África eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de palatota Eu vejo aculturação, que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles pra você Separar rap Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu, rouba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução, a gente prende Você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então o PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa ferveu Ainda sexou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinho zigute Fechou E mais simples do que pude Com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de altifício De um otário Então não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra caralho Então não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano Sabe que pra tu já tá bem feio Você não é Romeo e Aranha Mas se apanha Pode jogar os meninos no esgoto Eu sou pior que um rap tem Então melhor você não gostar De uma história diferente Eu vou ter que contar Você falou que hoje Você vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil a realizar Fraco Então é melhor te dizer Eu não sou plágio Mas eu sou melhor que você Ou não Isso aqui não é prata Em comparação Já que em quesito Fui style no grita Sempre vai pro chão Eu não quero vitória Não quero ser melhor Do que ninguém Não pode bar Se alimentando do medo Que existe no meu olho Então continua caçando medo Porque você nunca vai achar TEMPOR DE COMO Calma aí, mais uma vez aqui, ó Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, a guitarra hip HIP Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, a guitarra Hoppe, hoppe Cê sabe de medo não esplana, não roda o globo hoje pra você, a terra é plana Mas sabe que essa parada é exquisita, cê pra tirar o combo eu sou flash de soco de marca infinita Melhor não se adaptar, nessa corrida da alveta sabe que não é gostar Mas sabe que cê é um arrombado, cê é tipo eu, não importa a aposta, eu sempre acento o caco Não tem dado que comprova o contrário, e é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida, que se cair é horripilante, cê é pior pra estatística É só mais um, não importa mano, eu não sou abelha, te ataco forte assim zum 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 Mas sabe que o avental é fraco e é sem reação, eu tô com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão Não tô zangado, eu vi feliz por poder representar o Estado Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz, mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Deixa o like, se inscreva no canal rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo as batalhas rapaziada Grande tipo, muito grande, XXL quando eu faço rima, eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina Cê não fez rima, e agora uma ova, um peito e uma barriga, tá bebendo igual camelo, é três corcovas Isso é absurdo, mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo, mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão Ele como, meu mano, mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta, que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre sou sua testa Meu amor, até acabando a energia, raciona, desliga o refletor, então esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com o Ed Então, esse estilo é velho, eu vou de pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima é de flow, tava na instante Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo que era pra ser banco Se entrar em campo eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima sem ver O Dudu acerta uma e não precisa decorada Igual você, pois eu sei que guarda 10 do ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança, mano nunca fez rap Você não é um barril, tá mastigando o Big Mac Não é um notário speak, faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike Não é puro, ou, mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço, milk shake na promoção Esse é o calote, é um tristinho Faço a rima, não é snob Tava rimando de skate, mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz o freestyle e não te afinge Você odeia o Bob, seu time é Mac ou Burger King Isso aqui é o mesmo tempo? Dutra a batalha? Dutra a batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ao mesmo tempo que cê fala um monte de coisas sobre ter esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima cê toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Não tinha medo do tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo com seu conflube As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno, de chaves muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo Mas foi inécapaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar uma subida O meu morre é foda, sobe no gás Ei, não! O que a bateria? Mas sabe que agora, mano, que reparou Que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria O gasolina é... A bateria riu O! 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 A não, a não, a não! Ae, matar a demicina! Ataque a resposta! Foi, 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 foi Não foi, foi... Aê, freta atenção no nosso resposta, rapaz, glassine É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? Ó, morrer ou pra matar? Pra matar ou pra morrer? Pra morrer ou pra matar? Quero ver! Uou! Uou! Eu não deixava! Eu não deixava! Eu não deixava! Aê! 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 CH agora em brasa! Com certeza Eu sempre vou chorar na sua casa Porque você não passa de um qualquer Vou chorando eu espantei o budu Desculpa, tome seu café Agora comigo você vai arrumar a briga Suave, malu, cê leva pipoco Cê acha que o legado disforçado foi de um dia pro outro? Uou! Então não adianta você querer vir me julgar Cê falar de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Aê! Aê! Suave, pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que cê vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia E pelo meu legado Eu tô conseguindo, em minha mente Com certeza eu sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque, vê se tá bom de açúcar Uou! Sem chorar, cega, já vem aqui Parar de exterminar, suave, mano Falam, passa vibes, menor, passa o fine Eu te passo fine, ou você não está fine Você tá sou, sou Sabe que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow, na lírica, na métrica Tudo fazendo rima é um show Pode até chamar de gol, não sou nem mais menino da vila Sabe que Dudu fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha, mas não é minha família Por isso o Marco é bobeira, querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se for isso homenagem, hoje vão subir o balão Mas não é que um chorume, mano E isso não se esqueça, Dudu é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ou você corre, ou você corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você vem ver na batalha É melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder, pode crer A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha É como proceder É a ronda policial É a ronda de acabar com esse esquema e simbolal Acaba o problema que não tá legal Acabou a roda cultural Ou não, então não tá mal Acabo contigo, menino, olha só Cê tá ligado, 90 que é tipo Belvió Rocket, ele é Henny Picker, velho gal Cê não fala nada com nada Bota a culpa no flow, mano Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários os MCs que você mais gosta O seu tema favorito, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho, rapaziada RimaSoloHD aqui Tamo junto, é nóis, falou